Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 141, quarta-feira, 28 de novembro da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Mário, Benício, Gael e Lorena vão à casa do Sr. Pendleton reclamar do novo site de busca. Antônio fala para Poliana que chegou uma mala para ela. Hugo diz para Ruth que encontrou a calça de João no chão do banheiro. Poliana abre a mala e relembra como vivia com seus pais. Débora pensa num plano para afastar João da escola. Verônica recebe uma ligação de Ruth comunicando que Felipe está suspensa. Hugo provoca João novamente e acabam quebrando a escultura de Salvador. Elô fala para Ruth sobre os trabalhos dos alunos que estão idênticos. Luísa mostra para Durval uma roupa de bebê que encontrou na mala. Verônica lê a matéria publicada com a foto mostrando João de Cueca. Poliana e Lorena estudam fazendo pesquisas em livros. Joana escolhe com Cláudia novas roupas para ir trabalhar e Mário escuta Joana falando sobre Nadine. Afonso vai à casa de Luísa e leva um filme para assistirem juntos. Walt Disney vai à casa de Luísa encontrar Nancy. João conta para Poliana que Felipe derrubou o suco na calça dele. Vinícius conta para Guilherme que falou com Mirella. Lorena pergunta para Poliana se ela sabe de algum laboratório na casa do Sr. Pendleton.